Porra, peita não, valeu peita não, DJ Bequim tá tranquilão Produzindo e fumando um baseado daquele jeito Esperando a piranha brotar, é isso mesmo Sequência de traficante a partir de agora DJ Bequim, vai Equipamento tá no coach, eu tô cheiroso e bem vestido O DJ Bequim é DJ desenvolvido O DJ Bequim é DJ desenvolvido Só tá com a couro firme a pedido dos amigos Ela sarra tal da xota, estigando o bom de tudo Tá de saia sem calcinha, mexendo com os perigosos DJ dos criminosos, número um dos banjidos Só tá com a couro firme a pedido dos amigos O DJ Bequim é DJ desenvolvido O DJ Bequim é DJ desenvolvido Vai, senta na piroca puta e com a buceta do pantai Vai, vai senta para o Bequim e com a buceta do pantai Vai, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta Vai Equipamento tá no coach, eu tô cheiroso e bem vestido O DJ Bequim é DJ desenvolvido O DJ Bequim é DJ desenvolvido Só tá com a couro firme a pedido dos amigos Ela sarra tal da xota, estigando o bom de tudo Tá de saia sem calcinha, mexendo com os perigosos DJ dos criminosos, número um dos banjidos Só tá com a couro firme a pedido dos amigos O DJ Bequim é DJ desenvolvido O DJ Bequim é DJ desenvolvido Vai, vai senta na piroca puta e com a buceta do pantai Vai, vai senta para o Bequim e com a buceta do pantai Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Mordo! 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 Obrigado.